Música 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 Imprensada Música Música Olha a cabeça da bichinha Música 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 Ah doida Tem força demais Música E aí 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 É uma putaria Tá te salvando, mano 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 Não deu pra mostrar pra vocês aí o vídeo completo do resgate da cobra O celular parou de gravar e... Então, continuar aí com os vídeos, postar aí pra vocês mais alguns vídeos de... De alguns animais que foram capturados por foto e insetos que já passou aí na frente da minha câmera, beleza? Falou, fui, quem não foi inscrito, se inscreva, vai deixando o celular e compartilhando e... E aí, se bora... Olha o pomaré... Quem nunca viu... Aí, macho, cola... É bonito, né? É bonito, né? E aí, macho... 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 Vai comer? Vai comer? Pessoal, ninguém comeu nada não, viu? Ela foi solta Pra natureza de novo, era só brincadeira Depois o pessoal não ri com mimimi E bora pro vídeo, continua Eita massa Olha como é que acaba tirando show É na fumaça e na cara limpa E tá é gordo A concha passou bem perto assim, ó Cheguei lá hoje, eu te gostei, tá reto rei aqui hoje? Oi? Como é que você veio hoje? A gente vai tirar meu pão Deixa eu tirar umas três capim pra não lavar pra mãe o resto Rapaz, você quer gordenão dentro da matura aqui, gente ali? E aí galera, e aí continuar aí com as fotos aleatórias, né? De animais e sabe o que eu consegui Playar aí no vídeo de serviço Lembrando aí, quem não foi inscrito, se inscreva Deixando o seu like, compartilhando aí E continuar aí com as fotos e vídeos Valeu, fui e obrigado Aí pessoal, a cobra e o chibói arco-íris não teve oportunidade não de ser morta O pessoal pensa que é a salamandra e acaba matando esse animal aí Aqui eu também não sei o que foi que aconteceu Se eu ia passando na estrada de terra, ela tava mal Provavelmente aí, a ação do homem ou alguma picada de cobra Eita galera, é aí uma esperança Aqui um lava-deus Tá conhecido, um gafanhoto Cara, é grandioso esse Bem grande mesmo, um gafanhoto Aí também temos o bicho-pau, o mané-mago Pra finalizar aí, um arranhinho de bananeira Que apareceu aqui em casa Beleza, não deixando o like, compartilhando, curtindo E falou galerinha, até a próxima Tá bom